Estamos de volta e olha só, a Serra Negra não é só a terra da malharia. Diversão também não falta por aqui. Um dos lugares mais gostosos é o teleférico. A visão lá de cima é incrível, sem contar nas opções para fazer um lanche, compras, lembrancinha e muito mais no espaço teleférico. Dá só uma olhada. O inverno por aqui é assim. Um mar de gente para todos os lados que olhamos. Serra Negra simplesmente lota com a chegada do inverno. Também não é para menos. Olha que lugar maravilhoso. Encontramos turistas de diversos lugares. Sou Maré. Eu sou de São Paulo. Eu sou da Bahia, mas estou morando em São Paulo, São Caetano do Sul. O que atrai tanta gente para cá, além das malhas e couros, é a busca por ar puro e aventura. E a aventura por aqui é o que não falta. Esse é o espaço do teleférico. É uma praça na entrada da cidade. Ela se chama Sesc Centenário. Mas a gente conhece aqui como a Praça do Teleférico, porque nos fundos da praça é possível você fazer esse passeio até a imagem do Cristo, lá no alto da montanha. É um passeio delicioso. Antes da gente mostrar essa subida a mais de mil metros de altitude, vamos conhecer um pouco esse espaço incrível, repleto de boas opções. No espaço do teleférico, você encontra o quiosque do Café em Serra. Olha, gente, precisa entrar e dar uma olhadinha, porque tem muita coisa boa. Inclusive uma cachaça artesanal, que é toda fabricada pela família. Ela estava me explicando, a Lisângela, que a cachaça, a cana para fazer a cachaça é produzida na própria fazenda e é todo um trabalho de família. Só trabalha a família, né? Sim, só a família. O espaço é de muito bom gosto. Elisângela revela que aqui, família que trabalha unida, permanece unida, não é mesmo? A gente que faz junto com os filhos. Esse artesanato todo, inclusive os brinquedos, bancos, tudo, Lisângela? Sim, sim. A gente faz há mais de 10 anos, todo o trabalho de madeira. É lindo, viu? Parabéns. Muito obrigada. Ainda é possível apreciar uma das bebidas tradicionalmente brasileiras, a cachaça. Toda a produção, desde o plantio até o envasamento, é feita por eles. Artesanalmente. E opções não faltam. Tem com frutas, né? Vocês podem ver que aqui tem com laranja, laranja champanhe, com uva, carambola. E para quem não é chegado na branquinha, que tal um café pretinho? De quebra eu vi que você está tomando um cafezinho, né? Isso, é. Nossa, para dar uma aquecida, né? Outro canto gostoso, e digo isso com todas as letras, é a Casa do Urso. A sensação que nos dá é que estamos entrando em um conto de fadas. Como aquele de João e Maria, lembra? Lá dentro, muitas guloseimas, claro. Mas encontramos também um fã desse cantinho. Como você se chama? Davi Lucas. Quantos anos você tem? Esqui. E você gosta da Casa dos Ursos? Sim! Lucas é um apaixonado pela casa. E pelos ursos também. Ele vem toda semana para visitar os amigões de pelúcia e aproveitar para provar delícias como essas. Foi aqui também que encontramos essa família linda. Heluísa, Maria Tereza, Luísa e Estela. A Maria Tereza mora atualmente em Miami, nos Estados Unidos. E ela aproveita as férias de lá para visitar os parentes por aqui. Ah, Maria Tereza, eu preciso saber de você. Não vai escapar de mim essa moça bonita aqui. Obrigada. Gostou da cidade? É uma graça. A primeira vez ou não? Não, não é a primeira vez. Eu vinha quando pequena, quando eu morava aqui no Brasil. E agora eu vim trazer as minhas pequenininhas. Elas são a primeira vez? Sim, elas sim. Elas são a primeira vez que estão vindo. Estão gostando? Estão, estão adorando. Está tudo muito lindo. Lembra que falamos das pessoas que vêm de longe? Pois é, a Valéria é da Bahia, mas mora atualmente em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Sem dúvida, é uma das tantas nordestinas que adora um friozinho, não é mesmo? Ai, está aqui hoje, essa baiana bonita, aproveitando o espaço. Viemos para uma festinha de São João de um hotel, estamos adorando aqui, está maravilhoso. Ouvimos de longe uma trilha sonora gostosa, à base do violão e flauta, enquanto esperamos a hora de embarcar. Estamos pronto para te mostrar essa subida incrível. Vamos lá? O passeio de teleférico é tranquilo, seguro e é uma boa oportunidade para a gente aproveitar a vista da cidade de Serra Negra aqui de cima, que é linda, né? A cidade é agradável, gostosa e agora nesse tempo de inverno, outono, inverno, bem gostoso, o pessoal vem muito para cá e o passeio de teleférico é uma dica do APTV. Afinal de contas, você vê a cidade e ainda curte o friozinho gostoso daqui. No topo do Pico da Fonseca, após percorrer os 1.400 metros de extensão, estar a mais de 1.000 metros de altitude, a vista é essa daqui, ó. Linda, não é mesmo? Mas aqui em cima começa outro desafio, um passeio de quadriciclo. Hora de acelerar, capacete fixado e bora encarar a trilha, que é monitorada por experientes profissionais. No começo, a Vânia ainda estava pegando o jeitão da motocicleta, mas assim que ela dominou a máquina, foi pura aventura. Dá uma acelerada, Vânia! Se a subida é um momento incrível, a descida é algo para aguardar para sempre. Seja na memória ou em flashes, no celular, a vontade que nos dá é de fazer essa descida em câmera lenta, desse jeito, ó. Assim dá para aproveitar um pouco mais essa vista tão bonita. E aqui embaixo o que não falta são lembrancinhas. Pode ser assim, na ponta do lápis ou para decorar o chaveiro. O que importa é guardar o momento. E se sentir saudade, o teleférico está lá, esperando para uma nova aventura.